O YouTube que fala aqui é o Mundo VG e hoje estamos aqui para mais um vídeo, galera, em vídeo de hoje, acabei de acordar, galera, eu não gravei ouvi-lo pra cá, pra Ubatuba, porque, não, eu gravei, só que eu não consegui postar, tá ligado, porque o curvilão deixou, eu postei e já excluiu, sei lá, se é porque passou um tempo que saiu em vídeo, sei lá, alguma coisa estava errada, velho, e eu tô aqui com o vilão. Mano, eu tentei postar meu vídeo, mano, eu postei, excluí-lo e me deram strike. Então, a mesma coisa, mas eu não tomei strike, não, não tomei strike, pelo menos eu não vi lá na minha conta, né, eu vou lá ver depois. Então, hoje que a gente vai pra praia, ontem, a gente nem foi pra praia, né, veio de aparecer do norte e já veio, dormiu, comou só um churrasquinho e já vazou. Então, amanhã eu faço um tour pela casa, pode ver, e ele acabou de começar a gravar. Aí, galera, olha onde eu tive que dormir, no sofá, tá ligado, um sofazinho, porque é muita gente, velho. Eu dormi aqui, a minha irmã dormiu ali no colchão no chão, o vilãozinho da rua dormiu no sofazinho, velho. Então, é foda. Então, deixa o like, cinco likes, eu posto outro vídeo, beleza? Então, vamos esperar aqui. Aqui dentro do carro, já que eu tô lá e a pá, né, mano? Eu tô indo de blu de frio, porque ela, né, tá nublado, né, mano? Tá bem nublado. Mano, é vai esse mesmo, tá ligado? Vou tirar a blusa agora, eu acho, mano. Tá muito perto. Tô bem ouvindo uma música aqui, mano. Ô, mano, eu vou tirando essa blusa, já já eu volto. Galera, já tirei a camiseta, agora eu tô de Adidas, tá ligado? Adidas é foda, né? Ô, mano, eu nem sabia que na camiseta tinha isso aqui, velho. Nossa senhora, compra a camiseta depois de cinquenta dias, ó. Ô, meu Deus. Ele é meu, descobre o que que vem. A cama toda bagunçada, oi, o que sobrou de ontem. Ah, não, tem que continuar a gente chegar no carro nervosa. No carro, você tá, cara, eu também tô no carro. E aí, mano? Cadê minha Juju? Sei lá, você deixou lá fora, mas eu também não peguei meu óculos, esqueci. Não, não sei, Juju, deixa aqui. Aqui é a Juju, tio. Achei a Juju, mano. Mano, eu vou ficar de Juju, mano. Juju! Da onde a gente vem, não é da sua conta. Galera, deixa o like, porque esse é o primeiro vlog. Era pra ter sido o que eu tava na parecida, né? Mas não postou. Esse eu espero que poste, por isso que eu vou fazer vlog pequeno, viu? Porque eu não sei porquê. Menos de 15 minutos. Não, 15 minutos. Eu sou logado tranquilo, posso fazer vários minutos. É porque também strike, só pode, mano. E eu não olhei meu e-mail, esqueci de olhar. Mas avisa quando você tá no strike. Eu desloguei minhas contas já, né? Porque eu fui formatar, eu desisti aí, quando eu desloguei. Meu Facebook tá sem conta. E deve tá na conta do teu segundo canal, né? Tá, o YouTube tá? É por isso. Deve ser, mano. Mas de bom. Mas, mas, mas tem que... Aprender, mas... Se foi ruim, mano, 22 minutos. Bonitinho lá, comprando as coisas lá, pá. Mas não, e deu uma trabalho pedido, tá ligado? É, nós gravou 36, 40 minutos. Verdade. Mas transformou lá em 22, não deixaram. 22. E não deixaram. Eu acho que algumas pessoas recebeu, mano. Porque postou, mano. Mas depois... Aí ela não tá de marido, né? Mas se... Vai que alguém assistiu. Mas aí fica a gente ainda assistiu. Né? Não vai tá mais no meu negócio? Não tem nem como dar like. Nem ver. Mas é isso aí, galera. Os carros já tá saindo lá na frente, ó. Espero que... Galera, dá uma fragada no mar, mano. Olha que a água aqui, onde que ela veio. Ó, eu vou fincar ela aqui, ó. Vamos ver se ela vai vir. Se a água vir, eu vou fincar ela aqui, ó. Galera de Deus, mano. Muito louco, muito louco, muito louco mesmo. Tá vindo mais uma, viagem. Ah, solta aí. Viva, galera. Pô, galera. Já segui. E aí? Lindo? Tchau. Água. Vai, que ele é pra tirar areia, né? Vai, vai, vai. Lindo, olha. Mas aí eu quero que eu... Não. Lindo, eu vou fazer. Eu vou te dar uma bolada no saco de novo. Pô, presta o trator pro início, tá, Sara? Aí, isso vai ter que ser um trator. Mas a água não pode dar, não. Tira uma salva aí, irmão. Eu não tô gravando. Tá aqui, mano. Tá, eu tenho que ir aqui, né? Não, pega aqui. Só puxa. Só tá boa, né? Vem aqui, ó. Sai ali. Ah, louco. Isso aí não é o guarda-sol. Isso aí é o circo inteiro. Não vai voltar, não, tá? Mutilo. Não, não precisa ficar de chave. O que é? Ô, louco. Não vai nem abrir essa árvore. Não vai abrir essa árvore. Galera, já já eu volto. Agora eu vou aproveitar, mano Eu já tô aqui em casa Aqui na casa do Inubatuba Eu não gravei mais Porque a bateria dessa merda Dessa desgraça Dessa câmera Explodiu Agora eu tô gravando no meu celular, ó Até desfoca um pouquinho Aí a câmera tá ali parada E... Tem medo de ter estragado a câmera Porque... Não sei se vocês conseguiam ver Já que eu tava lá gravando a água A água veio Eu levantei E... Como é que chama lá? E depois eu comecei a gravar tudo normal E deu... E a... E a pilha enferrujou, mano Não foi, mano? A pilha da câmera enferrujou lá Aí agora eu tô no celular, mano Impressionante Então, por isso que eu não gravei mais Eu vou postar isso amanhã cedo Então deixa 5 likes A câmera já tá tendo lixo Não, eu joguei só a bateria Eu ia jogar... Eu joguei... Eu ia jogar a câmera Mas desisti, mano Desisti Cadê ela? Olha a cozinha Não Deixei lá carregando Tentando cortar uma carga Né? Que ela tem um cabo USB Quem tem câmera sabe Dá pra pegar por cabo Só que ela nem liga, velho Nem acende luz Paguei 200 pau nela A toa, velho A toa E essa câmera eu tinha aí Não faz nem duas semanas, tá ligado? Porque antes eu tinha a GoPro Que era mais baratinha Sabe? É uma mais velhinha É isso aí Mas se não interessa agora O vlog está feito aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Bora chegar a 100 inscritos, galera E eu quero que Todo mundo, galera Vai lá no canal do BOS3 Que ele chegou a 100 inscritos Ele fez um vídeo lá Agradecendo seus inscritos lá Que ele chegou a 100 Vai lá e comenta lá Parabéns, mano Aprode ele Que ele foi com todos os esforços dele, beleza? Então é isso aí, galera Que eu tenho que falar E se bater 5 likes Eu faço outro vlog Que amanhã ele não vai na mesma plana Ele está pensando em andar de barco, tá ligado? Colocar umas lâmpadas E deixar uns bagulhos Aí eu vou gravar mais Saindo 5 likes, né, mano? Eu gravo de todo jeito Se bater 5 likes ou não Se não bater 5 likes Eu apago o vídeo da memória Se bater 5 likes Eu posso Amanhã tem que ter 5 likes nesse vídeo Até as 6 horas da tarde Beleza? Então foi isso Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou Compartilha, divulgue Não se esqueça Se assinou ao sininho, beleza? Enquanto isso eu vou lá Tentar mexer na minha câmera, beleza? Se ela voltar a funcionar Só força Porque a bateria Ela é bateria E o negócio USB Se voltar a funcionar Alegria, porra! Que aí eu não preciso gravar Pro celular amanhã Beleza? Então um forte abraço E é Nois!